olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica hoje estou aqui essa televisão de tubo está com a imagem manchada imagem borrada de princípio eu pensei que era o tubo que estava ruim mas depois de dar uma analisada eu descobri o problema e acho importante deixar pra vocês uma dica legal aí já que ainda aparece uma dessas televisões para arrumar o problema dessa é o cansaço do componente que vou mostrar a atenção aqui na placa placa de rgb a placa que tem que o tubo a costuma marcar uma atenção de 180 volts que alimenta os três resistores não tem esse 180 anos o que pode estar ocasionando isso aí a atenção está abaixo está fazendo a imagem borrar mostrar a atenção para vocês o lugar que era para ter 180 só tem e cento e trinta vamos ao focar aqui que nos resistores que alimenta os transitores das coisas é que o rgb verde vermelho e azul pode ver a tensão a 38 volts depois do resistor antes do resistor onde entra a tensão 124 essa tensão que está abaixo vou deixar uma dica para vocês caso vocês peguem a tensão manchada eu pensei que era tudo que estava ruim mas não as três vão aqui ela está com o capacitor dos 180 volts o capacitor está seco vamos aqui o nosso capacitor zinho como é que ele funciona que tem uma atenção do horizontal pode ver que está marcado aqui 180 volts essa tensão é pulsada ela passa tem um resistor e aqui tem um diodo esse diodo aqui ele joga os cursos esse capacitor aqui ele ele filtra então aqui só tem nesse diodo aqui pessoal colocar que cento e 27 volts eu vou cobrir esse eletrônico que ele está ruim já tá seco com a tensão já é antiga já tá um pouco cansado então esse eletrônico ali seco vou colocar um capacitor aqui de 200 volts esse daqui ó sem 22 micro por 200 volts é que é facilmente encontrado em essas lâmpadas eletrônicas eu vou soldar com a perninha depois vou encostar outra para ver aí na imagem ela melhora aqui eu sou de um capacitor negativo só que deixei ele solto que eu coloquei uma garrinha de jacaré atenção do multímetro mostrar pra vocês vou afastar 120 volts quando encosta o capacitor vai para 180 solto cai para 120 encosta o capacitor 180 simplesmente aqui um capacitor aqui e perdeu a sua microfaragem a imagem ficou com as manchas agora vou encostar pra vocês verem vou encostar o capacitor pessoal encosta o capacitor tira o capacitor olha a diferença uma dica bem simples aí pra vocês caso vocês peguem uma transmissão dessa com manchas vocês verificam este capacitor que ele moria de televisão é 180 volts quase 100% dos televisores essa tensão que vem aqui na plaquetinha do rgb é 180 volts que alimenta aqui o vermelho o azul o vermelho e o verde a tensão fica baixa os restores aí de polarização e a imagem fica borrada vou virar ela mostrar o capacitor para vocês e fazer a substituição colocar esse no lugar o capacitor zinco está ruim é isso aí do lado desse soquetinho que vai para o tubo e o valor dele é 4,7 por 250 volts eu vou colocar aquele de 200 volts eu vou tirar esse capacitor e colocar o outro capacitor quanto aí a troca do capacitor já resolve o problema da imagem que eu medindo a capacidade do capacitor de 4,7 tá marcando aí 2.1 microfarads e agora só para conferir com vocês tensão aqui no resistor 180 volts bem que a imagem já limpa sem as manchas caso você verifica a tensão 180 volts e a imagem continua borrada e pode ser o tubo já esteja um pouquinho fraco pela idade dessa prisão e tem mais de 10 anos até que ela tá com o tubo ainda firme tá com as cores bem vivas tá com a imagem nítida aí dá para usar um tempo a mais então é isso aí pessoal uma dica aí super simples super rápida aí para vocês troca de um simples capacitor aí já resolve o problema da imagem então é isso aí pessoal se você gostou deixe o seu joinha e se inscreve em meu canal para você receber mais dicas de eletrônica valeu obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.